Música E ae Pereira de Pena Flaque, você é louco cachorreira Davina igual o sinal do Hitler mesmo é cachorro Atingindo a nação inteira, tem meu reinado é mesmo esses cara aí Música E ae Pereira de Pena Flaque, você é louco cachorreira Davina igual o sinal do Hitler mesmo é cachorro Atingindo a nação inteira, tem meu reinado é mesmo esses cara aí Música